Como clonar a página de vendas do produtor? Utilizando o Superlinks, que é uma forma paga, ou usando o modo grátis? Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo aqui como você faz a clonagem com o Superlinks e também passo a passo como você clona uma página de forma grátis. Eu vou te mostrar aqui os prós e contras de cada estratégia, tá? Pra que você faça a escolha, a melhor escolha, tá? Por que a gente clona uma página? A gente clona uma página porque a gente quer trazer a estrutura do produtor pra nossa estrutura. O afiliado que trabalha hoje e ganha dinheiro, todos esses que ganham realmente dinheiro, ou seja, trabalham, têm resultado, eles têm suas próprias estruturas. Oficialmente você vai encontrar um afiliado que não tem sua estrutura própria, tá? Então por isso que é importante você trazer essa página do produtor pra sua estrutura, tá? E hoje o plugin número um do mercado que faz isso é o Superlinks. Todos os grandes nomes do mercado como Alex Vargas, Gabi Cervantes, Thiago Goeira e outros demais, né? Caio Caldeiraro, recomenda o Superlinks, né? Porque ele é hoje o melhor plugin, não existe nenhum outro melhor que ele no mercado, certo? Então eu vou te mostrar aqui passo a passo, no modo pago com o Superlinks e no modo grátis, ok? Então vamos pra tela do computador. Bom, agora aqui na tela do meu computador, tá? A gente vai fazer alguns processos, tá? Bom, agora eu tô na tela do meu computador aqui e eu já tô com o Superlinks instalado, tá? Se você não conhece o Superlinks, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você conhecer um pouco mais dele. Ele tá aqui, a página dele tá aqui, você vai ver tudo que ele faz aqui. E que pode facilitar a sua vida aí, certo? Então vamos lá, eu tô com o Superlinks, vou clicar aqui em clonar página. Vou clicar aqui em clonar nova página. Bom, aqui eu vou criar então uma categoria, porque com o Superlinks você consegue categorizar todos os seus links ali, tá? Então eu vou colocar vídeo para o YouTube, tá? Vou colocar aqui T2, que eu posso ter já essa categoria. Pronto. Coloquei uma categoria, aqui eu vou colocar FNO, que vai ser a página que a gente vai usar aqui pra planar, tá? Eu vou pegar duas páginas aqui, dois exemplos pra você entender, tá? Então vamos lá, FNO, aqui eu vou colocar FNOV10, aqui só pra exemplo. Então vai ser o seu domínio, barra o nome da página, certo? E aqui eu tenho que colocar a página que vai clonar. Cliquei aqui, peguei o link, venho para o Superlinks e clico aqui. O Superlinks é muito fácil, tá? Literalmente é um clique e você acaba de clonar a página do produtor, tá? Só esperar aqui, ó. Daqui, pronto. Clonou a página. Você pode ver a página clonada já aqui, ó. Já está aqui clonada já, prontinha, tá? A única coisa que tem que ser feita aqui é a substituição do link do checkout da página que você planou, certo? Porque ele vem com a URL do produtor. Então você tem que ir lá na Hotmart, pegar o seu link de afiliado, a sua URL de checkout. Um exemplo aqui, vamos supor, do Alex Vargas aqui, do FNO. Você vai pegar o URL de checkout que você tem na sua, seus links de afiliado e substituir pelo dele aqui, tá? Eu vou mostrar aqui o passo a passo. Você vai ir no botão aqui, ó, tá? Clicar com o botão direito e copiar link. Então você vai vir aqui, aqui no Superlinks, tá? Vai ter substituição e link de checkout. Você vai clicar aqui e pronto, tá? E agora você vai substituir o link dele de checkout, tá? Se o produtor utiliza já um link da Hotmart direto, o próprio Superlinks, ele reconhece esses links aqui, certo? E já traz aqui. Como o do Alex não, ele coloca no próprio domínio, então você vai ter que colocar aqui, tá? E aqui você vai ter que colocar o link de afiliado. Eu vou colocar aqui só o do Superlinks pra gente ficar mais simples, tá? Mas caso você quiser colocar o seu número de WhatsApp pra as pessoas entrarem em contato diretamente com você, e eu recomendo, então, que salva, pronto, tá? Agora eu só vou atualizar aqui, você vai ver que vai aparecer um balãozinho do WhatsApp aqui e também esse link foi substituído aqui, ó. Não é mais formaneogoracionline.digital.biscrição. Vai ser o do Superlinks ali. Aqui, atualizei, ó, tá aqui e já tá aqui o do Superlinks, ó, no caso, você trocaria pelo seu link, tá? O que que foi feito aqui? Foi feita a clonagem, tá? Com um clique, todos os pixels do produtor foram removidos, o Superlinks já remove tudo, certo? E Superlinks também tem uma função que de hora em hora ele vai na página do produtor e puxa novamente, obviamente não mudando, fazendo suas alterações no link checkout. Isso pra quê? Pra garantir que a sua página nunca fique quebrada, tá? Essa é uma função que protege o afiliado, por quê? Porque produtores utilizam, né, grande parte utilizam plugins de cache e quando a gente faz a clonagem e não tem essa busca de hora em hora, a página pode quebrar. O cache muda, tá? Então a página quebra e você tá achando que tá mandando gente pra lá, pra sua página e não, na verdade, você tá mandando, mas ela tá quebrada, tá? Então, Superlinks tem essa segurança, tá? Então, sua página nunca vai ficar quebrada, ok? Então, isso foi o modelo com o Superlinks. Bom, agora tem outro modelo de página que eu vou te mostrar aqui, que é mapa das vendas rápidas, tá? Então, que é da Gabi Cervantes aqui. Por exemplo, essa página, você vai clicar aqui, ó, e ela não vai ter um link checkout, ela vai ter um formulário. Se você clonar essa página do jeito que tá, tá? Você não vai ter como trocar o link de checkout aqui, porque abre um formulário, se você fizer isso com qualquer outro método. Mas com o Superlinks você consegue, tá? Eu vou fazer bem rapidinho aqui pra você entender o que eu tô dizendo, tá? Aqui tá o link checkout, certo? Então, vamos voltar ao Superlinks. Vamos clonar. Aqui, nova página. Eu não vou adicionar categoria, vamos botar aqui mapa, tá? Mapa. Hum? Vou colocar o link e você vai ver agora, vou clicar em salvar. Pronto, tá? Aqui, o próprio Superlinks já avisa, tá? Que a pessoa pra rodar aqui essa página boa, por causa dos depoimentos dessa página da Gabi, tem que ter instalado esse plugin. É só instalar ele, é bem simples, bem fácil. E os depoimentos já vêm, tá? Então, a gente tem um cuidado aqui pra toda a informação para o afiliado, tá? E aqui, substituir links, o que acontece? Olha só, ele puxou o link do formulário ali que abre, tá? Então, o que acontece? Você vai poder colocar o seu link. Eu vou pegar o Superlinks de novo aqui, vou usar só como exemplo. Tá? Então, eu vou substituir esse formulário pelo link. No caso, você vai colocar o seu link de checkout, né? Quando você tiver que pegar uma página assim, por exemplo, tá? Vou salvar aqui. E vou clicar aqui pra abrir a página. Você vai ver que já clonou a página. Aqui, ó, ele vai descer lá pra baixo. Quando eu clicar aqui, ele não vai abrir mais o pop-up. E sim, vai abrir a página do Superlinks, né? Então, ou seja, o seu link de checkout, certo? Então, essa situação é que você tem essa vantagem com o Superlinks. Agora, eu vou te mostrar o modo grátis, tá? O modo grátis. Você vai precisar fazer aqui uma ação aqui diferente, tá? Vamos lá. Primeiro, você vai ter que instalar o Elementor. Vai em plugins, adicionar novo. Escreve aqui Elementor, tá? E você vai instalar o Elementor. Pronto, tá? Só instalar ele. Não precisa fazer mais nada. Instala ele. Você vai precisar instalar também esse programinha aqui, ó. Nodepad++. Então, você vai clicar nele aqui, escrever no Google. Você vai clicar aqui, tá? Ele vai baixar no seu computador e você vai instalar. Depois, você só clica nele, abre, tá? Ele é como se fosse um bloco de notas, só que com mais funcionalidade, tá? Então, o que você vai fazer agora? Você vai na página que você quer clonar. Então, nós vamos pegar aqui a página novamente do Alex, certo? Ok? Vamos clicar ela com o botão direito. Vamos clicar aqui em Exibir Código. E aqui você vai dar um Ctrl A. Depois, um Ctrl C para copiar. Ou você pode vir aqui com o botão direito e copiar. E vamos aqui para o programa. E vamos colar. O botão direito, colar ou Ctrl V. Tá? Colocou aqui, certo? Isso aqui é o código da página. Tudo que tem na página está aqui o código, certo? O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa alterar o link de checkout dessa página. Então, você vai aqui na página. Vai pegar esse link. Tá aqui, tá? No caso, ali embaixo está aparecendo a fórmula.negocionline.digital.biscrição. Você vai pegar esse link aqui. É muito importante que você faça a substituição e não mude nenhum caractere. Se você mudar aqui, você quebra a sua página. Você pode... Se você não colocar o link certo, você pode perder a sua comissão. Então, tem um risco aqui, tá? Então, tem que fazer muito certo. Se você ainda não tem muita noção aqui... Esse é o problema, né? Da planagem gratuita, né? Um doce, né? Que você pode errar aqui e acaba perdendo a sua comissão. Então, isso não é vantajoso, né? Mas vamos lá. Dá um Ctrl F que vai aparecer essa parte aqui de busca aqui, tá? Pode ser o Ctrl F ou aqui em cima, ó. Localizar, ó. Tá? E aí você vai colar o link que está na página oficial. Vou clicar aqui em localizar. E ele vai me mostrar aonde está o link. Está aqui, ó. Ó. Esse aqui é o link. Esse link é o link que está de checkout dessa página. Que a gente tem que substituir pelo nosso link de checkout da... Ah, nosso link de afilhado, né? O link de checkout nosso aqui. Então, você vai lá na Outmatch, pega o seu link de checkout e vem. Vou pegar, usar aqui o do Superlinks como exemplo só de substituição. Vim aqui e vou apagar esse daqui. Olha só. Entre as duas aspas, ó. E você vai colar. Certo? No caso dessa página do Alex aqui, é só um link de checkout. Então, é só isso que a gente precisa fazer aqui, tá? Agora, a gente vai lá para o nosso painel no WordPress. A gente vai em Nova Página. Escreve aqui Fn... Eu vou escrever aqui FnO2. Editar com o elemento. E aqui eu vou escrever aqui nessa caixinha aqui de pesquisa. Eu vou escrever Html. Vai vir isso aqui, ó. Você clica nele. Certo? Aí você vai pegar esse código aqui, né? Dá um Ctrl A. Um Ctrl C. Ou botão direito e copiar. E daí, você vem aqui e cola. Aqui dentro você vai colar. Tá? Só coloca aqui nessa caixa. Pronto. Colei aqui, tá? Colei aqui. Agora, você vê que ela ficou desse jeito a página, certo? Então, aqui, você tem que fazer uma coisa muito simples, tá? Primeiro, você vem aqui nessa engrenagem aqui e coloca em Canvas do Elementor. Coloca aqui. E agora, você vai clicar aqui, ó. Clica aqui. Exatamente aqui em cima. Ó. E vai mudar essa aqui, a largura do conteúdo. E coloca largura em toda a largura. Você vai clicar assim e ele vai estender aqui, tá? Agora, olha só. Você vai publicar, certo? E você vai poder ver a prévia aqui. Mas, ficou uma borda aqui. Então, a gente vai ver o que é isso aqui. A gente vem aqui. E aqui, em intervalo de entre colunas, a gente vai colocar sem intervalo. Esperar aqui reconhecer. Atualiza. Pronto. Agora, eu vou vir aqui e vou atualizar essa página aqui. Ok. Tá pronto. Você fez a planagem, tá? Esse é o formato grátis, tá? Qual é os problemas desse modelo, tá? Primeiro, você não consegue tirar os pixels do produtor. Se você olhar aqui, tem vários pixels do Alex aqui. Ou seja, você continua aí mandando público pra ele, tá? Você não consegue limpar a sua página, tá? Mesmo que você não utilize, tá? Os pixels deixam a sua página mais lenta, né? Então, quando você plana com o Superlinks, você limpa e a sua página fica mais rápida. Quanto mais rápida for a sua página, melhor resultado você vai ter nos seus anúncios, tá? Então, mais rápido vai abrir, menor custo você vai pagar pelos seus cliques. Então, só traz benefícios, qualidade de anúncios e tudo mais, tá? A outra, o grande problema é como eu falei lá no... O plugin de cache que o Alex usa também, muitas vezes o plugin de cache troca o cache, né? Depois de X dias e a página clonada, ela perde a referência, né? Então, sua página quebra. E com isso, você nem sabe. Se você tá rodando campanha, tem dois ou três produtos, né? Fica complicado, né? De você ter na hora vendo se essa página tá no ar ou não. E com o Superlinks não acontece isso, tá? Não acontece isso. Outra vantagem, tá? Aqui eu fiz a... Mostrando pra você com uma troca de checkout. Mas tem produtos que tem três checkout, tá? Então, você tem que montar três links lá no seu programa, né? Tem um risco maior de você errar alguma coisa ali. Tem, né? Então, se torna complicado. Outro grande problema de usar a página clonada de forma gratuita, tá? É que... Imagina nós que trabalhamos com o ODS pra estratégia de fundo, meio de funil. A gente não fica se apegando a um produto, né? Então, a gente pega um produto... Num dia, a gente pega três, quatro produtos. No outro, pega mais dois. E vai ali fazendo a escala de produto, né? Então, imagina fazer isso de forma manual. Você vai demorar muito mais de forma manual, né? Não vai conseguir escalar, correndo o risco de quebrar a sua página, tá? Então, qual é a melhor opção? Bom, você vai escolher. Você vai ver as vantagens do seu prelinks e a vantagem do modelo grátis. Você pode fazer tanto com o superlinks e tanto com o modelo grátis. Mas o melhor, pra mim, fica nítido, né? O poder de alavancagem, de clonar páginas mais rápido e fazer realmente o que importa. Que é ter meus anúncios rodando e sem risco de estar perdendo link quebrado. Sem risco de perder comissão. Obviamente, é com superlinks. Eu vou deixar o link abaixo aqui na descrição pra você ver os superlinks. E, se tiver sentido pra você, você adquirir. Caso eu não faça, de repente, você pode utilizar aqui o modelo gratuito e também planar as suas páginas. Ok? Mas lembre-se, você corre o risco de ter as suas páginas quebradas e perder comissões. Ok? Até mais. Então, forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.